Morreu na tarde de quinta-feira, dia 18, em uma UTI, na capital Porto Velho, o ex-comandante da Polícia Militar de Rolim de Moura, o Coronel Lauri Guilande, em decorrência da Covid-19. Guilande comandou a Polícia Militar aqui no município de Rolim de Moura no ano de 2002 a 2004 e de 2006 a 2012, porém, ultimamente ele estava na reserva da Polícia Militar e há dias lutava contra a Covid-19. Informações dão conta ainda que sua mãe e um filho dele também estão internados e o seu estado de saúde é delicado. Eles também lutam contra a Covid-19. De acordo com o boletim, há em Rolim de Moura 571 pessoas infectadas e que estão em tratamento contra a Covid-19, sendo que destes números, 26 continuam internadas com a doença. Nas últimas 24 horas, houve 21 pessoas recuperadas da doença. Já desde o início da pandemia no município, houve o total de 4.779 pessoas positivadas e 4.129 pessoas curadas da Covid-19. Com o óbito de Guilande, subiu para 80 o número de pessoas mortas em decorrência da doença. Há ainda um total de 70 pessoas suspeitas de estarem infectadas e que aguardam os resultados de exames enviados ao LACENho Porto Velho.